E agora, lembra-se que Luciana, que tu também foste ao Bico, só tinhas quantos anos? 14. 14 anos. A Luciana apareceu lá, nem se inscreveu para nada. Foi só, tão somente para o público, preparada para pedir uma oportunidade. Lembra-se deste dia? Lembro. Foi em que ano? Olha, não me lembro do ano. Sei que uma tia muito querida que eu tenho, para quem eu mando um beijinho muito grande, me fez escrever numa cartolina. Diz-me, Sr. Ediberto Lima, por favor, dê-me uma oportunidade, ouça a minha voz. E então, no intervalo, disse-me, vai-te deitar, vamos acordar muito cedo, vamos para Lisboa. Eu mal dormi nessa noite, entretanto, chegamos lá no intervalo. Eu fui para a bolacha, para o centro do... Meu Deus, do cenário. E levantei a cartolina e o Ediberto, entretanto, olha para mim e diz, quem é essa garota? Quem é? Quem é essa menina? Vamos ouvir, vamos ouvir. E então, entretanto, foi-me a cantar com a banda, perguntam-me em que tom é que eu cantava. Não contes tudo, não contes. Eu não passei a ideia. Vamos ver, vamos ver já. Não, vamos ver. Vamos recordar. Ai, meu Deus. E olha esta, carinha linda, como é que tu te chamas? Luciana. Como? Luciana. Luciana, e és de onde? Porto. Para lá, música, pátaleão. No Porto. Então, o que é que estás aqui a fazer? Eu vim me pedir um favor. A mim? Pedir-me um favor? Sim. Que favor? Vá, se eu puder fazer. Para deixar mostrar a minha voz. Ah, tu tens uma voz. Então, mostra lá a tua voz. Queres cantar? Quero. Agradecia. Não sei. Como é do Porto, para já merece. E temos tempo. Temos tempo. Só um bocadinho. E qual é o teu tom? Dá-me maior. Está bem. O meu é o Tom Jones. Um grande beijinho, Gugu. Gonçalo, Vargão. Parabéns. E a Zé Vargão também. E o Carlos Vargão. E a Natasha e a Rebeca. Vamos lá aqui. Oh, maestro. Oh, maestro. Estão preparados? Qual é a música, Luciana? Lusitana Paixão. Lusitana Paixão, da Dulce Pontes, em Dó Maior. É possível arranjar-se? Meiquilinho? Sim, sim. Acha? Sabes tocar? Vamos lá ver. Eles, como só tocam em playback, vamos lá ver se eles os conseguem. Então vamos lá ver. Vamos dar uma oportunidade à Luciana. Ela veio do Porto, uma cidade linda. Vamos ver do que é que ela é capaz. Luciana, estás preparada? Sempre. Os músicos também? Música. 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 Fado Chorar a tristeza também Fado Adormecer com a dor Fado Só quando a saudade vem Arrancar do meu passado Um grande amor Não condena-te a manchão Esta mágoa nas palavras E a guitarra vai gerendo também Eu não E eu não pedirei perdão Quando vou dar um pecado E vou dar um pecado E voltar a dar de mim Porque eu quero ser feliz E a dexica não se diz Não quero O que o fado quer dizer Fado, solução de curvações Fado, reviver uma tal dor Fado, só quando a soltade vem Arrancar do meu passado um grande amor Mas não condena essa paixão Essa mágoa das palavras Que a guitarra vai gemendo também E eu não, eu não pedirei perdão Quando gozar o pecado E voltar a dar de mim Eu sei Desse lado que há em nós Cheio de alma lusitana Como a lenda da Severa Porque eu quero ser feliz E a desdita não se diz O fado não me faz arrepender Porque eu quero ser feliz E a desdita não se diz O fado não me faz arrepender E se poderia ter feito tudo o melhor Desculpa, irmãs Desculpa, irmãs Bravo, bravo, bravo Desculpa, irmãs Eu pensei muito mal Luciana Luciana E ainda te lembras Do que te disse no final da tua atuação No Big Show 5 Vamos recordar Luciana Muito obrigado Muito obrigado pela tua viagem E espero Agora podes continuar ali No nosso público E espero que a vida te sorria És linda, linda, linda E um grande beijinho para o Porto Com a Luciana Muito obrigado E a verdade E a verdade é que 20 anos depois A vida tem sorrido a Luciana Porque ela de facto é uma jovem de muito talento Hoje tem duas filhas lindas Uma família maravilhosa Não é Luciana? Devem estar orgulhosas de ver tudo isto E tenho o privilégio de estar à tua beira A tua de Mirtha A tua de Mirtha Eu sou um trapo Agora temos que dar o prêmio Não é verdade? É verdade Obrigada Deixa-me compor a nossa menina